Gê Cortes, take 1 Bom dia, Contrabaixos. Estou aqui com o Gê Cortes. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos rodar a vinheta. Bom dia, Contrabaixos. Estabadão é a gente. Gê, você vem de família de músico, né amiga? Vim de família de músico. E conta toda essa sua história aí. É uma história comprida. Você pode falar. É. Então, o meu pai, ele é pianista, maestro, compositor. E a minha mãe é cantora lírica. Que legal. Dá aula, fica dando aula. Sabe aquelas aulas assim? E eles queriam que a gente, desde pequeno, estudasse música. O sonho do meu pai é que a gente fosse pianista clássico. Então, pôs a gente para estudar piano. Quando a gente fazia quatro anos, no dia seguinte, começava a estudar piano, porque ele queria que fosse pianista clássico. Mas não deu certo esse negócio, né? Porque a gente começou a estudar muito criança, queria brincar e ninguém acabou tocando piano, né? Mas a gente teve esse começo, né? Mas a gente teve esse começo, né? De criança, já teve contato com a música, né? E aí, depois, naquela coisa. Na adolescência, acaba... Ah, não, não quero. Não, não, não. E aí, eu tenho uma irmã, que justamente foi quem não seguiu música, que resolveu tocar bateria. Ela queria tocar bateria, aí meu pai comprou uma bateria para ela, ela chegou a ter aula com tuniquinho, tudo. E aí, como ela estava tocando bateria, rolou aquela coisa que acontece com a maioria dos baixistas, né? Bom, como ela toca bateria e eu toco piano, você tem que tocar baixo. É o instrumento que sobrou, né? E aí, eu, no começo também, não quis. Não gostei muito dessa história. Mas aí, comecei a ver, não, mas o que é baixo? O que o baixo faz, né? E aí, é daquela época, anos 70 também. Tinha aquele negócio muito de Motown. Eu gostava muito de Jackson 5, né? Então, eu tinha aquelas levadas dos discos deles, né? Aquelas coisas que eu achava demais, né? Aí, falei, não. Não, é isso que eu quero tocar. Aí, comecei a tirar, né? Pegava um violão, tirava do violão. Eu tirei, eu lembro que a primeira música que eu tirei foi Going Back to Indiana, né? Que era o negócio, tipo... Então, era isso, né? Mas aí, fui ouvindo aquelas coisas, estive o Ander, né? Aquelas coisas que tinham uns baixos muito legais. E aí, eu comecei a tocar, né? Por causa disso. E aí, depois, meu pai quis que eu estudasse, né? Queria estudar, mas naquela época eu não tinha muito professor de baixo elétrico, né? Não existia. E aí, ele falou, não, eu quero que você estude com o Luiz Chaves. Porque ele é meu amigo, ele é o melhor baixista do Brasil. Eu quero que você estude com ele. E aí, eu fui estudar com o Luiz Chaves, só que ele não dava aula de baixo elétrico. Ele falou, não, eu só dou aula de baixo acústico. Aconteceu comigo mesmo, só que meu pai falou, você vai estudar com o Luiz Chaves. Clã, fiz a matrícula, não sei o quê. Na hora da aula, eu falei, que nem o Luiz Chaves? Ele não dava aula de baixo elétrico. Foi a mesma coisa. E aí, você teve aula com o Nico? Não, você nem teve aula com o Nico? Não, também não. Nico não dava aula pra ninguém. Não. O Nico era um gênio, né? Não, o Nico era um gênio. Mas você foi estudar com quem? Não, fui estudar com o Luiz Chaves. Aí, primeiro, meu pai falou, não, então é melhor deixar pra lá. E ficou, como meu pai trabalhava muito na época, porque ele tocou, tocava em televisão, gravava, fazia um monte de coisa, né? Tinha três filhos, pegava tudo quanto era trabalho que aparecia pra dar conta, né? Das coisas. Então, ele não tinha tempo de me levar, a gente morava longe na Zona Norte, levar até o clã. Então, ficou enrolando esse negócio. Eu sei que só quando eu tinha 18 anos que ele resolveu me levar e deixar eu ir pra lá de condução, porque aí já tinha metrô, então dava pra ir até lá, né? Mas, no caso do Luiz, você estudou baixo acústico. Estudei baixo acústico. Por isso que eu comecei a tocar baixo acústico, por causa disso. Eu comecei a estudar com a ideia de que o baixo acústico ia me facilitar a tocar o baixo elétrico. Não que eu fosse tocar baixo acústico, eu achava que eu não ia conseguir, porque era um instrumento muito grande. Mas acabou que eu acabei tocando também o baixo acústico, né? E você se formou no clã, ou você fez também uma faculdade? Não, então, na época eu fazia o clã. Eu entrei em uma faculdade de música, mas não gostei, porque era uma coisa meio enrolada, na época meio embaçada. Não tinha aula de contrabaixo, então você tinha que fazer violão. Ou se eu quisesse me formar, eu já não gostei, não fiquei lá. Aí, fiquei no clã. Aí, eu fui fazer faculdade muito depois. Depois, quando meus filhos estavam fazendo faculdade, eu falei, não, acho que eu preciso fazer uma faculdade. Aí, eu entrei na faculdade de música, fiz, terminei agora pouco. Sim, por favor, que legal. Demais. Na época, eu não fiz, não. Na época, eu larguei. Eu queria tocar, queria tocar. Eu queria ver o pessoal, depois que eu comecei a, né, que eu consegui comprar um carro pra mim, como eu conseguia assistir o pessoal, ia lá te ver toda quinta-feira, né? E eu ia te ver também. Tem história. A G, gente, é pioneira. Na década de 80, pintou o Kali. É, foi na década de 80. Pintou um grupo feminino muito bom. As meninas tocando pra caramba na época. E foi referência. A G é pioneira. Tu é pioneira nessa onda de jazz. Mulher que toca jazz. É, mulher no baixo, popular, mas não tinha, né? Quem tocava na banda naquela época? Então, era eu, a Vera Figueiredo, né? Que tem uma carreira internacional, né? Que tem uma pessoa, não tem nome, né? Da bateria. A Renata Montanari, né? Que também hoje é professora. Que também é professora da Inesp, né? Também tem CD gravado, tem um trabalho bacana dela. Com Rui, né? Com Rui. E tem a... E primeiro foi a Mariô, né? Foi a primeira pianista que gravou o disco. A gente não era CD, né? Era da LP, né? E depois a Mariô não ficou. Acabou saindo do grupo e entrou a Liz, né? Que também tocou com você, né? A Liz, nossa... Camilinha! Oi, Camilinha! Eu vou fazer bom dia com o trabalho de teclado. Mas você... Mas fala pro pessoal como que era a cena da música instrumental nessa década de 80. Então, eu acho que é uma cena muito importante, né? De música instrumental, né? Inclusive, eu e a Liz fizemos, inclusive, um trabalho que a gente fez. Escrevemos sobre o Sanja, sobre a música instrumental na década de 80. Porque a gente tava fazendo um curso que um cara tava dando uma aula que era a história da música popular brasileira. E aí o cara falou sobre a década de 80, aí falou sobre o rock dos anos 80, sobre aquele movimento da vanguarda paulista, um monte de coisa e não falou nada sobre a música instrumental. Aí eu falei, olha, a música instrumental nessa época era muito forte. E a gente tocou muito, tinha um monte de gente, era uma coisa superativa, né? Que acontecia. E rolava uma união também. Tinha, era uma coisa... E aí o cara falou assim, bom, então por que vocês não fazem um trabalho? Por que vocês não escrevem sobre isso, né? Então a gente foi atrás, a gente fez aquele trabalho sobre o Sanja, que era o lugar onde reunia todo esse pessoal da música instrumental nos anos 80. E aí também a gente falou sobre a som da gente, que era essa gravadora que gravava, que fez um selo de música instrumental. E aí tinha até um selo de música instrumental. Tinha um selo de música instrumental. Tinha o Klan, que foi a primeira escola de música popular, que praticamente uma geração inteira estudou lá, né? E o festival Free Jazz, que era aquele festival de jazz, aqueles festivais que teve no começo também. Cultura. Jazz, Montreux, aqueles programas. Então a gente pesquisou sobre tudo que estava rolando na época, que... E ajudou a acontecer esse movimento de música instrumental tão forte que teve na época. Não, o grupo Klan, não é porque ela estava aqui, era demais, não era Maria Rita. Não, era demais, era demais, quebravam tudo, tocavam no jazz mania, não tem? Para tocar no jazz mania, tinha que ter café no Google, né? Não, quantos discos tem, tem um ou dois? Não, a gente acabou gravando um LP só. Depois foi complicado, porque a som da gente acabou não gravando o segundo LP. A gente na época ficou meio assim, mas depois a gente ficou sabendo que teve problema. Ah, no fim, acabou fechando o selo, porque é uma coisa que acabou não dando tanto lucro para eles, porque foi uma coisa muito idealista, né? Eles queriam música instrumental, queriam que os músicos fizessem o trabalho deles, do jeito que eles quisessem, então não foi uma coisa tão lucrativa para eles, e eles acabaram que em algum momento tendo que fechar a gravadora. Então, a gente não chegou a gravar o segundo LP. E aí, nessa época também, todo mundo começou a trabalhar com outras coisas, dentro da música mesmo, né? Todo mundo vive de música até hoje, mas acabou a gente não conseguindo manter o grupo. Apesar de que a gente toca junto, a gente manteve a amizade, eu toco com a Liz e a Renata, a gente tem agora uma big band, né, que toca numa big band, que se chama Jazz Nismas. É, muito legal, muito legal. Então, a gente toca, toquei com a Vera também, em vários projetos diferentes, né? E baixo acústico? Você fez na, não sei, você tocou na... Na Jazz Sinfônica. Na Jazz Sinfônica, toquei 24 anos na Jazz Sinfônica. As batistas que estão começando agora, correm atrás para saber quem é a Gê Cortes. Pioneira. Não, é verdade. Vamos falar a verdade, não tem? O pessoal tem que voltar um pouco atrás para ver quem é, quem faz. Porque agora, quando a gente estava até conversando antes, agora tem um monte, né? Tem, hoje em dia tem bastante. E na época que a Gê começou, vamos lá, vamos liberar para eles. É. A Liz Martin tocava. Nico Assunção tocava. Cisão Machado tocava. Então, tinha que tocar, porque a... E o Pixinga tocava. Nós começamos juntos. Nós começamos na mesma onda. Tipo foi, mais ou menos na mesma época. Eles já estavam tocando. Tem aquele Rodolfo, como é que se chama? Rodolfo Stróiter. Tinha um monte de... No Rio de Janeiro, tinha o Luizão Maia. Luizão Maia, é. Nossa, era complicado de agência e entrou no mercado. Parabéns, hein? Parabéns que você merece. O seu irmão também é saxofonista, não é? É, meu irmão é saxofonista. O Ed. O Ed. Já toquei com ele. Aí, Ed, um abraço. Abração. Também está tocando por aí, fazendo trilha para cinema. O que você está fazendo hoje? Então, hoje eu toco na Jasmine's, que é essa Big Bang. Tem Instagram, tem alguma coisa? Tem. A gente tem Instagram, Jasmine's Big Bang. Tem uma página no Facebook também. Que legal. E nessa banda também eu estou... Agora eu resolvi compor, escrever arranjo. Que legal. Maestrina. Maestrina, não. Maestrina já é outra coisa. Eu estou, por enquanto, escrevendo para o pessoal lá algumas músicas. É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar, de estar tocando em um grupo grande, com um pessoal legal. Como é que a gente podia imaginar que ia ter um grupo de uma Big Bang feminina, né? Não, sabe? Quando me convidaram, eu também falei, nossa, mas dá para montar. Eu sei que tem muita mulher tocando, mas uma Big Bang, eles montaram e eu tenho uma formação diferente. Tem trompa, tem vibrafone, tem os instrumentos que não são. E é uma coisa que virou, né, Gê? É uma coisa bacana, uma coisa que o resultado final é bom, né? É. O resultado é bom, a humanidade é boa. Todo mundo fala bem, né? É, isso é bacana. Ah, que legal. Mas assim, não, mas eu, inclusive, queria falar isso. Que você foi uma influência muito grande para mim. Foi uma coisa muito legal, pessoal, que viveu a década de 80. Obrigado. E lá, né, a gente ouvia aquele negócio, ah, slap, ouvia no rádio, ouvia nos discos de música instrumental americanos. Aí a gente, de repente, viu que tinha um cara aqui tocando aquilo. O maluco. O maluco que tocava aquilo. Nossa, incomodava todo mundo. Que tocava aquilo bem melhor do que muito um americantão. Imagina, eu ia lá toda quinta-feira. E não posso deixar de dizer... Eu também não perdi o show do Cali, né? Não, e é verdade, você ia mesmo assistir a gente. E é mesmo essa coisa, assim, que o pessoal fala hoje, do empoderamento feminino, que os homens não chamam as mulheres para tocar. Na época, você me chamou, eu acho que até de sub para você, na sua banda, né? Então, você sempre deu força para todo mundo. O pessoal que estava começando, passear pelo Brasil inteiro, descobrir os baixistas que tem por aí, trabalha muito bacana, Tchink. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, porque não é todo mundo que faz isso. Eu estou super contente com você aqui. A Gê é uma irmãzinha. Gê, o objetivo do bom dia contra o baixo é você passar um exercício para quem dá do outro lado da telinha. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, então, a dica é o seguinte. Eu vou falar de uma coisa assim. Todo mundo estuda escala, né? Uma coisa que não tem jeito. A gente tem que estudar escala. Então, o que eu estou estudando agora, eu estou estudando, passando para os alunos também, é assim, pensar que a escala maior, pode ser qualquer escala, em qualquer tom, mas pegar a escala de dom maior, que é para ser mais fácil de entender, né? Ela tem pelo menos quatro digitações. Então, tem aquela manjadona. Então, essa é uma, né? Aí, a outra seria você começar com o dedo quadro. O pessoal fala aqui, ah, aquele dedilhado que vai para trás, né? Aí, tem um terceiro, que tem, inclusive, um método do Nico, né? Que ele fala muito sobre isso, que é o colocar três notas por corda, né? Então, fazer... Para fazer essas escalas aqui, por exemplo, no caso da escala maior, eu costumo pensar assim, que é... Você pega aqui, ó. Aqui é um tom, um tom. Aqui um tom, um tom. Depois vai ser meio tom, um tom. Meio tom, um tom. Duas vezes. Aí, um tom, meio tom. Se continuar, um tom, meio tom. Sempre repete, né? E se você começar a escala do Sol, né? Pensar numa mixolídia. Aí, vai ser três vezes um tom, um tom, né? Aí, depois, meio, meio, um... Aí, um... Um meio. Daí, vai ser sempre a mesma coisa, né? Uma repetição. Então, você pode fazer essa escala, né? O baixo de seis cordas é bom para isso, que dá para ir descendo, né? Até lá embaixo. E aí, o quarto jeito, seria você pensar em quatro notas por corda. E aí, fazer isso. Então, escorrega aqui o dedo. Então, isso aqui vai ser isso. Vai fazer duas vezes. Um, um, três, quatro. Um, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, dois, quatro. E se você fosse continuar, aí seria com... Tudo como se fosse tons inteiros, né? Então, esse quarto, essa quarta digitação, ela é muito legal para você andar pelo instrumento. Você está no grave, você quer ir para o outro lado. E aí, você pode voltar com a outra. Sobe com uma e volta com a outra. Então, seriam esses quatro jeitos que também podem ser feitos em qualquer tom e também estudar isso com outras escalas, né? Fazer também com as escalas menores, diminutas. Claro que cada uma vai ter um desenho, né? Tem que pensar no desenho de cada escala. Mas é uma coisa que eu tenho estudado bastante, passado para os alunos. Ah, e não esquecer também dos dedos de lado com as cordas soltas, que apesar de a gente evitar usar a corda solta, também é importante conhecer essa região aqui, né? Poder fazer aqui. Porque às vezes a pessoa chega aqui e se perde por causa da corda solta, então também é importante conhecer. Porque a ideia é conhecer, né? O braço inteiro do instrumento. Bom, espero que seja legal para vocês. Lógico que é. Vamos falar um pouco de equipamento. Que baixo que é esse aí? Eu tive um baixo igual, hein? Eu lembro. Você teve um baixo igual. É um Tobias de seis cordas, né? Original. 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 Eu comprei naquela época, década de 90. Eu lembro que mais ou menos na mesma... Um pouco depois que você comprou, né? Eu fiquei sabendo desse baixo. Tinha curiosidade de tocar no baixo de seis. Baixo acústico, qual que você tem? Então, o baixo acústico, ele não tem muito marca, né? Eu tenho um instrumento mais antigo, que eu tenho desde que eu comecei a estudar, que é um instrumento alemão, mas que eu não sei a marca dele. E tem um outro que é um pouco menorzinho, que é italiano, que eu comprei de uma amiga, que também é um instrumento muito antigo. A família dela é de contrabaixistas. Ela é baixista, toca mais erudito. O pai dela tocava no municipal. Então, veio de família esse baixo, né? E ela vendeu pra mim um instrumento menorzinho, assim. Então, eu tenho esses dois baixos acústicos. Tenho esse, tenho um de Oliveira, que eu sou meio endorser dele, né? Que legal! Ele levantou esse baixo na época que eu tocava na Globo. E é maravilhoso, né? Pena que eu não... Agora é o Alan que tá lá. Ah, é? É o Alan. Ah, legal! O Alan, achei aqui, hein? É, não. O baixo é um instrumento sensacional. Instrumento gostoso de tocar, não dá problema. Você liga em qualquer amplificador, o som dele fica bom. E tem uma coisa maravilhosa que eu achei mais legal, que é a bateria, né? Como ele é ativo, ele tem aquela bateria que é sempre um problema. Você tem que ter uma chave física pra abrir. O instrumento dele, não. Você aperta um negocinho, a bateria já pula pra fora, você já troca. Não dá trabalho nenhum. E tem um Fender, um Jazz Bass, que foi o primeiro baixo legal, né? Eu tive uns instrumentos lá no começo. Que eu não quero ter um Fender. O meu Fender, ele é 80. Que legal! Voltando àquele assunto que a gente falou já hoje, que eu ia falar pra você falar, o pessoal tem conta, suas redes sociais. Mas esse trabalho que você fez, da década de 80, fala mais dele aí pro pessoal. Então, quem tiver interesse, eu tenho uma... A gente fez um grupo no Facebook, que chama Sanja, ponto de encontro da música instrumental na década de 80. Então, assim, quem quiser pede lá pra entrar no grupo, né? Eu aceito, a princípio eu aceito todo mundo. Só que o grupo, ele é assim, ele é pro Sanja, né? Lá tem o nosso trabalho. E quem tem fotos, vídeos, matéria de jornal da época, do que fale sobre o Sanja, eu pedi pra postar lá. Então, quem quiser postar e quem quiser só conhecer, então procura lá no Facebook. Mas você também tem Instagram seu? Tem o Instagram, que é g.cortes, né? E tem o Facebook também. Eu tenho uma página no Facebook, né? Porque o perfil é aquele negócio, o Lota, e você não tem mais como adicionar ninguém. Mas quem quiser entrar na minha página, eu posto lá também. Todas as coisas que eu faço, eu posto lá também, na página do Facebook. Que legal! Pode falar, gente. Não, é isso aí, as redes sociais e as da Jasmine, né? Não, é. Fala Jasmine, nada. A da Jasmine também, é Jasmine's Big Band, tanto a página do Facebook, quanto o Instagram. Então, a minha amiga Gê é de família de músico. E também casou com o baixista, que história é essa? Com o nosso amigo Popó. Pois é, né? Mas esse é um casamento perfeito, não é? Ah, é. Clave de Fá, né? Você deve ter uma clave de Fá. Tem uma clave... É, precisa não pôr. Sabe, a gente não tem uma clave de Fá na casa, precisa pôr um quadro, né? É, não é, o Popó vem aqui, hein? É, o Popó está vivendo, vem aqui. Ele vem, ele vem sim. Ele está se dedicando mais à fotografia agora, né? Mas a gente se conheceu por causa do baixo. Claro, a gente estudou com os mesmos professores, lá atrás, na década de 80. Depois o Popó teve uma época que parou de tocar, foi fazer outras coisas. Ele casou várias vezes, eu também casei, tive filhos. E na época que eu estava me separando e ele também, a gente se encontrou. E aí a gente casou e juntamos baixos, amplificadores, baixo acústico. Ficou bom, né? O equipamento dobrou. O equipamento dobrou. Que legal. Gente, ó. G. Cortes. Vou dar a dica para as baixistas que estão começando agora com o que já estão na cena. Pesquisa ela, porque ela é pioneira, né? Queria agradecer meus patrocinadores. A Unil, Demarck, Capcase, Nigg, Mendes Lotieria, Roberto Santana, 883, Teodoro Sampaio, Super Lotier, Tango Álvaro da Tango, Ricardo de Idadidas. Produção. Bom, Rita Rifuri, filmagem de São Milena Cascarelli. E agora me sigam nas minhas redes sociais, né? Dá o tal sininho. Eu tenho um curso que se chama Slap do Zero, está indo muito bem. Obrigado. O pessoal do meu Facebook também, muito obrigado. O meu canal do YouTube, obrigado por tudo. E agora a Gê vai tocar para a gente, Gê. E aí, esse foi a Gê. Presta atenção. Pessoal que está começando, as mulheres que estão tocando contrabaixo. Pioneira, primeira mulher que fez música instrumental, acompanhou cantores. Trabalhou muito tempo no Altas Horas. Pode pôr lá no YouTube que vai ver a Gê lá. Gê, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, amiga? Não, eu quero agradecer a você. Para mim é uma honra estar aqui. Agradecer pelo programa também e longa vida. E não barato. Algum dia contrabaixo. Não barato. Então, pessoal, até semana que vem. Tchau. Tchau.